Eu sei, você é um sonhador. Mas quando vai realizar os seus sonhos? Você gostaria de ter novos desafios, gostaria que descobrissem seus talentos. E eu queria te dar esperança, te contar como um dia você vai se levantar. Aproveitar sua chance, silenciar quem duvidou de você. Mas eu não posso fazer isso. Porque eu sou você, daqui a cinco anos. Você pode não saber, mas vai conquistar tudo o que sonhou. Só queria que você estivesse aqui pra ver. E você vai estar.